Música Ecosurf na Reserva Mundial de Surf da Guarda do Embaú Estamos com o lançamento da campanha Nosso Oceano Que realizará 25 ações de limpeza de praia ao longo do litoral brasileiro A gente veio para esse paraíso, que é um lugar sagrado Em tempo do surf mundial, fazer o trabalho de exposição da Zona Costeira e Marinha Música A gente recolheu muitos plásticos de uso único, como copos, canudinhos Também garrafas de plástico, muita garrafa de vidro, muitos apetechos de pesca Música A gente vem trabalhando forte nesse conteúdo, nesse tema de surf e conservação Desde lá de 2003 E hoje, em parceria com a Ecosurf, a gente vem desenvolvendo o programa brasileiro de reservas de surf Música Nós ficamos muito felizes de ter essa ação da Ecosurf aqui na Guarda Para reunir forças e comemorarmos juntos os 5 anos da 9ª Reserva Mundial do Surf Que é a primeira do Brasil Música 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 Música